O Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança organizou pelo terceiro ano consecutivo o Mês da Proteção Civil. O ano decorreram 12 simulacros em simultâneo. O balanço é positivo por conseguirmos chegar junto à população, consciencializá-las para os perigos que efetivamente podem ocorrer numa localidade. Fecha-se aqui exatamente um ato de sensibilização, mas este ato de sensibilização também estamos a fazê-lo noutras localidades, mais de primeira prioridade e a sinalética, como vocês viram, estamos a colocá-las nessas mesmas aldeias exatamente para ser elementos orientadores e facilitadores para a população. É isso que hoje aqui resultou, acho que foi positivo, acho que é de continuar. O procedimento de evacuação foi realizado por todos os habitantes da aldeia, juntamente com os bombeiros GNR e Oficial de Segurança da aldeia de Coba de Lua. O Oficial de Segurança tem a função de avisar a população, de dar o alerta através do sino da igreja e fazer a chamada depois no ponto de encontro. Diz o que acha desta iniciativa aqui na aldeia? Acho bom, uma coisa que a gente sempre fica a aprender umas coisas, que em breve, apesar de não vermos o incêndio, isto foi uma simulação rápida, não é? Mas sempre ficamos a aprender, porque qualquer coisa que haja, a gente já nos podemos prevenir e já podemos dar conhecimento a outras pessoas para todos se prevenirem. Se pudermos socorrer, se ocorremos, se não pudermos, tratamos, livramos-nos da maneira melhor que seja para todos. O que acha destas iniciativas aqui na aldeia? Eu acho bem, é que toda a gente limpa à volta da casa, e por todos, por todos, havíamos de limpar 100 metros à volta da aldeia, por todos. Foram evacuadas 65 pessoas da aldeia, os habitantes gostaram de aprender como agir numa situação de incêndio. E caso isso aconteça, já sabem onde dirigir. Legenda Adriana Zanotto